Pô, professora Denilson Podacino, com a última das aulas dessa amostra de degustação do livro A Boiba e a do Agomensor. Que jornada, que jornada, hein? Muito deliciosa, recheada com muitos conhecimentos. E vamos lá, querida pessoa, vamos tomar mais uma dose fabulosa, cavalável de conhecimentos. Três dicas pessoais para você nunca perder dados ou tempo de trabalho. Eu vou abrir o meu baú do tesouro e compartilhar dicas pessoais do que é que eu faço e que gera uma maior produtividade, né? Lembrando que, como eu disse, essa é uma amostra do capítulo 10 do livro. Ó, vou acessar aqui a página de vendas, é, da Boiba e a do Agomensor. É, detalhe. O livro mais completo do Brasil sobre topografia. 577, 579 páginas de conteúdo. O único livro que aborda, né, de maneira detalhadamente, é a NBR 13153. Isso porque a cada tópico, né, eu vou mostrando aplicações dessa NBR. Isso mesmo. Eu não vou abrir, né, no livro, um tópico eu não abro, né, melhor dizendo. E digo, ah, não, agora nós vamos falar sobre a NBR 13153, porque senão seria algo chato, algo maçante. Decorar, né, é a coisa mais chata do mundo. Não, eu vou trazendo conteúdos e pegando e encaixando a NBR 13153. Dizendo, ah, não, a NBR 13153 fala isso sobre este tema. De certa maneira que você vai evoluir bastante. Você vai saber exatamente como proceder de maneira técnica, de acordo com a legislação nacional. Então, vamos lá, o que que acontece? Aqui no capítulo 10, eu faço uma série só eu chegar lá, né, são 21 páginas somente de sumário. É muito conteúdo. E aqui no capítulo 10, ele é o capítulo mais curto, aonde que eu faço algumas dicas de produtividade, de organização, sobre lógica organizacional, né, de dados. Nesta aula, como eu disse, eu vou passar três dicas pessoais, coisas que eu, professora Denilson, faço. Dica 1 Tem um computador dividido em duas partições? Ou em um disco local C e um HD externo, né? Também. Ó, o que que acontece aqui? Eu mesmo faço isso, ó. Eu normalmente utilizo um HD externo. Eu mandei formatar deste computador e deixei somente com um disco local C e também utilizo um HD externo. Antes, por muitos anos, eu dividia o computador em disco local C e disco local D. E por que é que eu faço isso? Simples. Se você pegar daqui, ó, na área de trabalho e fizer... Só vou ter que sair da apresentação aqui, e fizer isso aqui. Simplesmente pegar e arrastar e soltar, você, ó, trouxe de lá, saiu de lá o documento e veio para cá. Então, o que que acontece? É um procedimento com o qual é fácil perder dados. Você pegou, criou uma cópia, achou, né? Melhor dizendo que criou uma cópia, porém, tinha levado os dados para outra pasta, tinha trazido os dados aqui para a área de trabalho, né? Então, você acaba com isso mexendo em um arquivo, alterando ele, excluindo dados que você tinha que manter, e enfim, todo tipo de perda de informação. Por isso que eu normalmente trabalho com disco HD externo, né? Ou duas partições no HD do computador, porque eu posso simplesmente, ó, pegar, de lá, fazer daqui, soltei aqui, e ele criou uma cópia. Eu vou mexer, eu vou trabalhar na cópia do arquivo. Nunca, né, no arquivo original. Preste atenção nisso. Sempre trabalhe em uma cópia. Nunca no arquivo original. Por exemplo, existe este aqui que é o arquivo original. Então, esta aqui vai ser da cópia 1. Daí você pegou, é, imagine isso, um trabalho, né, um projeto que envolve vários dias de trabalho. Eu faço isso com a escrita de livros. Eu pego, né, e criou o arquivo, daí o próximo é o 1, o 2, o 3, o 4. E no final, tem várias cópias aqui, no HD externo. Eu também utilizo, tem uma assinatura aqui do Google Drive, ó. É, tem o backup, né, de tudo no Google Drive. Tem atualmente uma assinatura de 2 terras baixos. Estou utilizando 375, 375, melhor dizendo, gigas. É, o backup na nuvem, ele é muito importante, né. Então, a primeira dica seria essa. Dica 2. Utilize uma barra de ferramentas, ou se não, fixe ícones, né. É, aqui no Windows, na barra de ferramentas, ó. O que é que eu faço? Eu peguei e criei uma barra, né, uma pasta, melhor dizendo, com os atalhos. Eu peguei, ó, aqui nos documentos, criei uma pasta chamada atalhos. Eu poderia criar uma outra pasta clássica aqui chamada teste. Daí, o que é que acontece? Eu pego algum atalho aqui, e movo para dentro dessa pasta teste, e venho aqui, ó, na barra de tarefas, daí venho aqui na barra de ferramentas, nova barra de ferramentas, e ele vai vir aqui para a pasta documentos, eu seleciono a pasta, e simplesmente, ó, o que que aconteceu? Apareceu aqui a pasta com todos os arquivos, né, com atalho para todos os arquivos existentes dentro dessa pasta. É óbvio, eu, para ter mais arquivos, né, mais atalhos, é, no caso, para pastas do HD externo, eu crio aqui, né, eu coloco um nome reduzido, por exemplo, BBL, ecobiodogmensor, topografia, é, code, o CRL, aqui são as artes que eu tenho no code on draw, e-books, imagens, enfim, é, perceba que é um procedimento bem interessante. Essa foi a nossa dica 2, dica 3 aqui, que eu deixei como dica 2, o que que é, querida pessoa, utilize favoritos, eu faço isso no Google Chrome, ó, eu tenho aqui a pasta meus, por exemplo, com livros, páginas, as lândias, é, páginas de cursos, e outros atalhos rápidos aqui, no caso, é para o WordPress, né, para o meu site, meu site, tanto para o site, como para o blog, como para o portal geotecnologias, que é o outro site que eu tenho. Ferramentas, uma série de ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, ver, né, o marketing digital, que são, é, outras pastas, outros atalhos e ferramentas, que eu tenho, outras ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Isso além de todos esses atalhos aqui. Então, querida pessoa, copie e cole, estas estratégias, né, no seu dia a dia. Ó, tenha o computador dividido em duas fações, eu utilize um HD externo, utilize uma barra de ferramentas, eu utilize também favoritos, pastas, né, é, organize tudo de maneira lógica, dividindo em pastas e coisa e tal. Gostou dessa aula? Curtiu? Já adquiriu a sua cópia do livro A Búrbia do Argumentor? Não? Então, junte-se a centenas de profissionárias. Adquira você também a sua cópia. O mesmo é um livro prático, um livro recheado com muitos conhecimentos. Você vai gostar muito da leitura do mesmo. É uma leitura muito fluida, muito deliciosa. Os impacte na descrição do vídeo. É isso, querida pessoa. Gratidão por você ter assistido a essa aula. Um beijão, bem lá no fundo do seu coração. Aquele abraço, né, de quebrar a costela. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!